Adrena Belasco do Peru, Alejandra Alonso tá na sua tela, Kenya Tcheguga, Beatriz Cardoso Tavares, a nossa Bia, partindo da Réa 4, Maria Amaia, Yuri Vils Garcia, a cubana. Disputa da final A no esquife simples do feminino na tela do Canal Olímpico do Brasil. Aparece na primeira posição a Letchuga, a mexicana, Beatriz logo na segunda posição. Vem tomando a dianteira Alejandra Alonso do Paraguai. Primeiros instantes da regata no detalhe do Canal Olímpico do Brasil. Se ouve ao fundo a torcida chamando a Bia. Chegou o momento de torcer, de mandar boas vibrações pra brasileira. Concretização de um sonho, em busca da vaga, na liderança. Agora ninguém pega a Bia, vem pra vitória. Vitória da Bia Tavares, vitória do Brasil. Ela passa na primeira posição, depois de uma final ensandecida. Vitória, ritmo, entrega, velocidade. Define essa imagem que nós acompanhamos nesse momento.